Fala minhas negas, tudo certo? Bom, no vídeo de hoje eu trago pra vocês aquela maquiagem Eu machuquei meu dedo, não sei aonde tá doendo Eu trago aquela maquiagem pra vocês assim, salva você na correria, do lixo ao luxo, em poucos minutos, enfim Vem ver essa maquiagem porque com certeza ela vai te salvar em situações de emergência Eu tô tão bugada hoje, eu tô com tanto sono, tô tão assim, que eu não tava nem ideia de como eu tô, tá? Então eu começo como? Eu começo começando, né? Limpando a minha pele, tirando toda a oleosidade que pode ter nela com um lencinho Esse aqui é um lenço demaquilante da Mia Make, esse aqui ó, ele é muito bom Tem um cheirinho bem refrescante, deixa com a pele boa assim pra receber a maquiagem Porque ao mesmo tempo que ele já limpa, ele já tira qualquer resíduo de maquiagem que você tiver na pele O toque dele é muito assim macio, mas é bom Pelo preço eu paguei acho que 6 reais na embalagem Gente, meu Deus tá doendo demais, vocês não tem noção Eu gosto bastante desse da Ruby Rose aqui, que é o Studio Perfect e tal E aí eu ponho um pouquinho aqui, um pouquinho aqui no nariz E já espalho isso É mais assim, aqui na zona até onde eu costumo ficar cebosa primeiro, sabe? Porque ultimamente eu não tô ficando oleosa Depois que eu desse a engordadinha de novo, né? Não foi uma engordadinha, foi uma engordadona, porque foram 8 quilos Eu não sei, minha pele mudou, minha pele tá ficando oleosa muito fácil Não sei se tem relação, não sei, não sei Simplesmente não sei E você, me conta uma coisa Você engorda muito fácil? Porque eu engordo muito fácil Eu pensei em comer, eu tô engordando Vocês têm noção disso? Só de pensar em comer, eu já engordo Ah, deixa eu falar De base, quando eu tô com pressa, eu gosto de usar um BB Cream Esse aqui é o da L'Oreal A minha cor é a clara, tá? E eu gosto dele porque assim, a cobertura dele é boa Uma cobertura média É que como eu tô espalhando com o pincel Fica um pouquinho mais leve essa cobertura, né? E ele é bem sequinho, assim, pra dia quente Eu acho que ele cobre na medida E ele fica bem do tom da minha pele, ó Fica bem, uma pele bem bonita Eu vou passar o corretivo da Tracta Só que não é aquele corretivo sequinho, mate É o tradicional da Tracta Por quê? Porque ele tem uma cobertura Ele já ilumina Depois, como a gente vai passar pó nessa pele Pra ajudar na duração Aí já passa pó Aí eu dou uma reforçada aqui no nariz Esse corretivo E pronto Já vou esparramar ele A minha cor desse corretivo da Tracta É o Métio Pra quem quiser saber E aí eu já dou batidinhas com o pincel aqui Só pra tirar a marcação Eu não arrasto muito esse corretivo Aí com outro pincelzinho Fofinho Eu vou vir no pó da Vult 02 E já vou selar tudo isso Já venho depositando Antes que isso acumula Nas minhas linhas de expressão Ai, nossa Enfiei o dedo no pó Fiei a unha com tudo no pó Nem que é uma laca O pó, ok Tudo onde eu passei esse corretivo Como ele é mais cremosinho Mais hidratante Eu deposito Aqui na testa A testa é em cima, Carla Pelo amor de Deus Tá com sono é uma coisa Tá louca é outra Já bem diferente Aqui assim Hoje eu dou uma passadinha de pó Porque com esse mesmo pincel Gente, vocês não tem noção Do monte de pó que ficou na minha unha E me dá gastura Ficar com coisa debaixo da unha Com o mesmo pincelzinho Eu vou vir no Hula Da Benefit Que é um bronzer E já vou Fazer o contorno do meu rosto Aquele contorninho maroto Que já vai te deixando Mais esmagrecida Já vai te deixando bronzeada E aí eu já uso o bronzer Meio de blush Pra já dar uma bronzeada Já faço aqui Meio que o nariz Porque nessas ocasiões Não podia assim Eu, Carla Se você gostar Você contorna mega ultra Upper power O seu nariz Eu gosto só de De dar uma definida nele Assim De trazer o contorno dele de verdade Blush Eu vou usar um rosinha Esse é o Cabana Boy Da The Balmy Tá Gente, tudo mesmo pincel Tá Deixa eu baixar o vidro O espelho Nossa senhora Esqueci o quanto que esse blush Era pigmentado Ainda bem que ele esfuma Tipo, muito Porque senão Eu ia ficar igual Um palhaço Literalmente E aí é só pra maçãzinha Aqui, ó Ficar Mais rosinha Bonitinha Como eu já falei No outro vídeo Eu gosto desse efeito Aqui, assim Bronzeando o rosto Todo E com o mesmo bronzer Que eu bronzeei O meu rosto Que eu contornei Eu vou fazer um côncavo Rapidão Aqui, ó Só pra definir O côncavo Assim O olhar Sabe? Como aqui já tá seco Com o pó compacto É... Eu não preciso nem Ficar me preocupando Em passar sombra Nada na pálpebra É só aqui Assim mesmo E aí é que o cantinho Interno, amiga A gente ilumina Com o quê? Com o iluminador Que você vai pôr No gosto todo Que no caso Eu vou te dar um spoiler No próximo vídeo Ou no vídeo anterior Procure aqui no canal Você vai aprender A fazer o iluminador Em gel O famoso Jelly Da Farsali Né? Eu não vou tentar Falar em inglês Não Eu tô cansada De tentar Falar em inglês Tá? De sombra E vou Molhar aqui No iluminador E Põe aqui No cantinho Interno Do olho Iluminando Tudo Olha O estouro Desse iluminador Trago Aqui pra pálpebra Já que Deu a louca E fico com o olho Mega iluminado Agora Eu vou passar O iluminador E ele seca Muito Rápido Vocês não tem noção De como esse trem Seca rápido Vai com o dedo Mesmo E aí Depois que você Espalhou a primeira Camada Você pode Vim construindo Mais camada Dele Tá? Vou usar um Mapis marrom Hoje Porque eu tô afim De usar Não tô afim De usar Um lápis Normal Tentear Ela aqui Gente Minha sobrancelha Tá precisando Fazer Mas tá Tão Feia Olha a diferença De uma Pra outra Só de dar Uma cuidadinha E como eu tô Colho muito Mas muito Muito irritado Hoje Eu vou passar Uma mão De rímel Só Que no caso Se você estiver Indo pra uma Entrevista Pra uma Coisa Assim Já vai ficar Super bonito E esse rímel Aqui Gente Eu recebi Ele faz Tempo Recebi não Eu ganhei Ele de presente Da Kelly Kelly é uma amiga Que eu conheci Por causa do Youtube Ela mora Lá na Alemanha E aí Ela falou Assim Pra mim Uma vez Que a irmã Dela Foi pra lá Cara Vou te mandar Uns produtos De uma marca Aqui Que eu gosto Muito Tá E ela me Mandou esse rímel Que é da Essence E agora Esses tempos Atrás Aí sim Se chegou Aqui no Brasil Tá vendendo Na droga Rai Essa é a Get Big Lashes Azul Gente Olha o tamanho Que fica os cílios Eu quase Não tenho cílios Essa máscara Dá muito efeito Na boca Eu vou usar Esse gloss Da Intense Que não tem Especificação Não tem nada Ele não pode Parece ser rosa Mas na hora Que se passa Na boca Ele fica Transparente E é essa Nossa maquiagem De emergência Aquela maquiagem Que você precisa Ficar pronta Linda Rapidamente Eu não sabe como Então se joga Nessa maquiagem Que não tem erro Minha negra Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou E assistiu até aqui Não esquece do like Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você receber Todas as notificações Sempre que eu postar Vídeo aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo